Apesar de brincar, eu nunca quis nada na vida. Eu nunca sonhei com nada, eu nunca desejei nada, eu nunca pedi nada. A única coisa que eu pedia humildemente é que eu leve alegria. Mas eu nunca sonhei com esse repórter. Alegria de Gabigol aqui no Maracanã. Eu não imaginava que ele fosse beijar a careca. Eu fiquei sem jeito, eu não sabia o que falar ali. Nada é mais querido no mundo e respeitoso do que um beijo na testa de alguém. Para mim todos os sentimentos, todas as emoções é em estado bruto. Tudo tem um único propósito, fazer a gente se reencontrar, despertar o que a gente tem de melhor. As nossas melhores virtudes, as nossas melhores qualidades. A torcida do Santos previa que o líder do campeonato, a rede balançaria. Arilson, se viva do goleiro, se viva do gol pra rede. Esse aí, o gol de Arilson, vem aqui comemorar. Para aí, que isso Joel, se assustou? Não teve jeito não. 1 a 1. Vamos de novo. Marcando o terceiro gol. Quero falar. É de calma, mas está feliz. Depois dessa partida, o Flamengo deixa de ter o pior ataque do campeonato brasileiro. Todos nós carregamos dentro da gente um mapa que a gente esquece de seguir. As placas de sinalizações são aquilo que te dá brilho nos olhos, frio na barriga, que arrepia a pele. Que na hora de deitar te dá paz, mas te dá ao mesmo tempo vontade de acordar pra fazer tudo de novo. Romário entrou na grande área, se livrou do goleiro e fez o golaço. Vem aqui comemorar. Empolgação do Romário, artilheiro do campeonato, com 10 gols. Romário foi quem me abriu portas. O maior da história que eu vi jogar. Eu nunca vi ninguém fazer o que o Romário fez, porque eu fiquei atrás do gol durante muitos jogos ali. Quando eu cheguei no Rio em 98, Romário, Flamengo, nem me conhecia, nem sabia. Quem é esse gauchito aí? Romário foi de um carinho, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Romário. Romário de Souza Farias foi pra Copa da França em 98, infelizmente machucado. E no meio do ano. E eu cheguei em janeiro de 98. Várias matérias que ele me possibilitou fazer pelo Flamengo. Moniquinha, o Romarinho vai ser craque que nem o pai? Vai ser um pouquinho melhor do que ele. Qual posição você conciliaria ele pra jogar? Centroavante, fazer gol. Pra ganhar dinheiro eu tenho que fazer gol. O que o idioma não ajudou, o bom humor traduziu. Sabe a dele já? O Bonsoir? O Bonsoir ele tava treinando e o moleque não tava dando a bola e ele passava pro moleque toda hora e falou Bonsoir, Bonsoir acha? Aí o moleque não corria né? Bonsoir! Aí o moleque não entendeu o francês. Leonardo, o que que o Edmundo quer dizer Bonsoir? Aí o Leonardo chegou pro Edmundo e perguntou Meu irmão, o que que significa isso? Pô, tô mandando ele suar, é Bonsoir, transpirei. Ele me pediu pra quando eu fosse, que eu iria bem depois, que eu fosse na casa da família dele e pegasse com a mãe dele as chuteiras que ele usou na Copa de 94, em todos os jogos que ele foi. É tetra, é tetra! E a mãe dele fez de tudo, benzeu as chuteiras e eu levei essas chuteiras pra ele e até no dia pra fazer a entrega da chuteira ele pediu que levasse o Dunga e o Edmundo, grandes amigos e irmãos dele lá, ele dividia o quarto com o Dunga. Pra Romário não ficar no fundo do poço, ele recebeu da família uma fórmula caseira. na vitória da Copa. Essa aqui é a lixutereia de 94 e que deu resultado realmente em 94 e se Deus quiser, não vai ser diferente esse ano. É Dona Manoela, recebi, obrigado. Vamos em frente. A minha relação com a seleção, eu tenho certeza que ainda não acabou. Eu te dou metade, eu te dou metade. Vamos fazer o元ano. Uma hora depois de ter sido cortado da seleção brasileira, Romário veio para Paris. Aqui, refletiu sobre o corte e garantiu que vai voltar a jogar em pouco tempo. De coração, como brasileiro, eles tenham tomado uma decisão certa que o Brasil, mesmo com a minha ausência, consiga um título que vai ser bom para todo mundo. Ele poderia e deveria ter continuado lá, porque ele se recuperou daquela lesão. O Brasil seria campeão daquela Copa se o Romário estivesse lá. Isso eu assino embaixo, amigão. São quatro franceses contra dois brasileiros. Podem até chegar aí no terceiro gol. Dunga se esforça para correr ali pelo meio. A bola colocada para Petit, saiu da fara, é o Petit, bateu. É da França! É do Tito! É da vitória! É do Tito! É do Tito! É do Tito! É do Tito! O Nemo Rudo, querido, que Deus precisou dele agora para imagens, foi quem me deu a ideia de fazer o Profeta, que é combinar com o jogador de fazer o gol e ir na câmera. E ele me chamava de não-te-me-cha, porque eu era conhecido no Sul como não-te-me-cha. Porque o não-te-me-cha é uma expressão popular de nós gaúchos, que significa não desiste, não desanima, não se entrega nunca, até a última respiração. Para quando a pessoa está reclamando da vida e está chorando, o não-te-me-cha é o popular, não desiste no Brasil, não se entrega, vai à luta. A fé move montanhas de torcedores. Daqui a pouco você vai ver antes o gol do Santos, que abriu o placar. Ganso, como ele gosta, cabeceio certeiro do Herói, que vai provar para você que a fé move montanhas de torcedores para o alto. Eu sempre pensava assim, o meu vô vai estar vendo, a minha avó vai estar vendo, a minha mãe vai estar vendo, o meu pai vai estar vendo. Sempre foi para eles que eu fazia. Então, o que fazer para conquistar o meu vô, a minha avó, o meu pai e a minha mãe? Uma pegada de garra corintiana foi avistada para fazer frente a tigres, feras mexicanas enjauladas nesta jogada. Que começou ali, com o Roger, tabelou com o Mascherano, mandou para Calitos Tevez, dominou tranquilamente e fez o que a torcida mais esperava. O gol do Corinthians, 1x0. Logo ele, que havia perdido um pênalti. O primeiro gol de Tevez pelo Corinthians na Libertadores. A gente está numa trincheira ali. Eu só consigo ali, se o cinegrafista for na hora certa, se o operador de áudio, o áudio estiver excelente, quantas vezes ele está ali, o áudio está falhando e troca e bota fio, botava duas opções e quantas vezes, para garantir, ficava embaixo escondidinho, com um direcional para não ter erro. E eu não posso errar. Então, tem que ser um trabalho em equipe. Sem trabalho em equipe, sem um pelo outro, uma irmandade, a gente não consegue. No primeiro ataque do Inter, 1x0 aqui no Beira Rio. Bola na área. Vamos de novo. Aí volta, volta logo. A primeira comemoração do Diego Forlan, como jogador do Inter, vai acontecer agora. Nessa jogada aqui. Como é que o Forlan me erra essa bola? A primeira, a primeira comemoração vai acontecer. O gol do Inter é agora. E aí a bola foi ali, para a cabeçada certeira. O Vasco não sofria gol há quatro jogos. E agora, foi anulado. Quantas reportagens no Estilo Profeta você já fez até hoje? Você tem um chute sem dos áudios? Ah, com certeza. Eu acho que 500. Em todos os jogos eu fazia. O Abedinho vai embora com a bola dominada, tenta o drible para o meio. O Thiago Marcel já passou por ele, pedindo. Boa bola, vem cruzamento. Pênalti! É pênalti que favorece o Vasco. E agora a chance do Milen se bugou nos pés do baixinho Romário. Gol mil do Romário. Aí, todo mundo sabia do meu estilo. Foi um jogo encheiro de placas. O sonho do Romário era fazer gol de pênalti, para ser tipo igual ao do Pelé. E vamos agora ao momento histórico. O milésimo gol de Romário. Cobrando o pênalti, como ele queria. Sem chances. E lá fomos nós, o operador Alexandre Barreto, o repórter cinematográfico Edu Bernardes e eu. Correndo fazer a primeira pergunta, obter as primeiras palavras de Romário após o milésimo gol. Para quem esse gol, Romário? É difícil assim dizer para quem esse gol, mas com certeza que as pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, meus pais, meus filhos. O próximo profeta, um jogo. Tá, combinado já. Você vai falar e eu vou lá conmorar para você. Gabigol, alegria. Um abraço. Arão, cobrou falta. Lateral, Gabigol no rebote. E aqui vem ele. Ah! Alegria de Gabigol aqui no Maracanã. Terminou o jogo, aí eu fui lá humildemente, tudo gravado. O Eric faria, querida, estava entrevistando ele, comentou o assunto. Eu falei, Gabigol, muito obrigado pelo carinho que gera carinho, pela alegria que gera alegria. Muito obrigado. Por favor, eu queria retribuir. Aí eu beijei a testa do Gabigol e agradecia. E ele, querido, pureza. E ele falou algo assim que, para mim, foi o mais importante. Gabigol, querido, muito obrigado pelo carinho. Não, obrigado a você. Realmente foi um gol importante, né, para mim. Eu acho que conseguimos uma grande vitória de virada na nossa casa. Muito legal essa brincadeira que a gente fez, porque, realmente, eu te via muito pequenininho com o meu pai e eu vi na TV e hoje estar podendo fazer isso. Realmente é uma sensação de um sonho. Então, quando eu sei, eu quero retribuir. Muito obrigado pelo carinho. Antes da pandemia, era 100 beijos na careca por dia. Porque aquilo ali que o Gabigol fez não foi para o Regis, não foi para mim, não foi para o Profeta. Foi para ele dar um exemplo do que deve ser feito. Carinho gera carinho. Generosidade, afeto, ternura. Nada é mais querido no mundo e respeitoso do que um beijo na testa de alguém. Você realmente fala de alegria e de gol. Isso que importa. Eu te via muito pequenininho com o meu pai e eu vi na TV e hoje estar podendo fazer isso, realmente, é uma sensação de um sonho. Estou acontecendo que era retribuí-lo. Muito obrigado pelo carinho. Alegria! Alegria! A maior verdade que tu me tirou, tu apenas me olhou. A maior verdade que tu me tirou, tu apenas me olhou.